Era muito ruim, era muito ruim Eu só vou terminar esse assunto com uma coisinha Quem viu a coletiva do Muricy Ramalho ontem, ele disse o seguinte Perguntaram alguma coisa do Carlos Alberto, a condição física Ele só falou assim, olha, eu não vou usar a coletiva pra dar letrinha pra imprensa, entendeu? Só isso Pode ser, ó, que essa história de discípulo aí é coisa do passado Agora pode até ser, viu, Godoy? Mas no futebol tem um treinador, por falar E Muricy, que é a cara do seu mestre Eu tenho uns colegas seus que não servem pra trabalhar Não tem que mexer em nada, senão eu vou começar a falar que é isso que não serve, que não serve Eu não sei como é que é vocês Inventam, mentem muito O que não tá te agradando? Tá me agradando tudo A vida privada minha, ninguém tem nada com isso Como morar? Você não vê que aqui dá um risada toda hora, meu pô? Ambos são perfeccionistas Eu falava muito uma coisa que a perfeição era muito difícil de ser alcançada Mas o cara tinha que ter como meta a perfeição mesmo Era chegar perto dela, né? Eu sou tão exigente e exijo aquilo que o jogador pode fazer e pode dar ao clube Ambos não têm barreiras para a vida pessoal de seus comandados Ao nível do Tele, não foi só com o Macedo Eu vi outros, vi outros jogadores Ele fazer, devolver mesmo, carro zero Já comprou uma casa? Não, não comprou, fosse ter esse puto da carro importado, então? Por isso se define mais light do que seu mestre O soteleiro era uma pessoa que acabava a treina, acabava essas coisas E não conversava, não era conversava com ninguém Com ninguém Ele era uma pessoa que a gente levou para o aeroporto Ele ficava no cantinho dele lá, lendo o jornal Que era o que ele mais gostava E não conversava com ninguém Ah, ele se metia com o cara da grama logo ali, manhã, às 6 horas da manhã Ele andava aí no campo, ele começava a andar no campo, às 6 horas da manhã Que ele morava aqui, né? Também que é uma coisa diferente, né? O que é que eu morava no CT não é brincadeira, não Então, ele andava às 6 horas da manhã aí E aí ele chamava, ele viu uma coisa errada, uma graminha errada ali E ele chamava o cara da grama, vem aqui Porque essa grama aqui não tem que estar aqui, tem que estar não sei aonde Tinha uns bichinhos aqui, ele brigava com uma praia que tinha aqui E aí os bichinhos que saiam, pô, eles ficavam enlouquecidos com esses bichinhos, entendeu? E até que um dia que eles descobriram O São Paulo não estava atrás de remédio para matar esse bichinho Acho que no mundo todo Porque ele exigia isso aí Tinha que matar os bichinhos porque o bichinho comia as gramas dele lá Que ele ia, o campo era dele, né? Em comum entre os dois treinadores o perfil, Curto e Grosso Ele era muito Curto e Grosso também Não era de falar muito também, não, não dá muita explicação não, entendeu? Quem lida, quem trabalha no futebol sou eu Quem conhece sabe que não é bem isso Entendeu? Eu tinha semana, não sei o que dava nele também Que ele constava contra piada e não falava mais de contra piada Ele adorava essas coisas também Às vezes a pessoa pensa que você é só mal-humorado Eu não sou mal-humorado, quem me conhece sabe que eu não sou E o mestre, hein, Murici? Pra trabalhar com o seu treinador não é brincadeira não, meu filho, entendeu? Tinha vezes que a gente trocava ali no mesmo lugar no mestreário Eu ficava dez dias sem ele falar bom dia pra mim Porque era o jeito dele Sem conversar Porque tinha semana que ele não gostava de conversar E eu respeitava o lado dele Por isso que eu me dava bem com ele Alguns adjetivos, Curto e Grosso Irônico, Bravo Eu tô falando do Murici Ramalho ou do Tele Santana? Talvez dos dois Foi um temperamento bem parecido Que aproximou o Murici de Tele Foi difícil pra alguém, a diretoria, achar uma pessoa pra trabalhar junto com ele Pra ele formar Porque as pessoas não aceitavam muita coisa Mas como eu conhecia, eu aceitei Entre 93 e 95, o São Paulo preparava um sucessor à Tele Santana Foi aí que essa história começou E a doença de Tele apressou os passos O grande negócio foi o projeto que o São Paulo tinha De o Tele formar um novo treinador E eles começaram a procurar alguém com esse perfil Testaram alguns outros Não deu certo E aí chegou a minha vez Falei, você vai bater de agora Você vai trabalhar com o Tele Falei, cara, eu vou trabalhar com o seu treino Não é fácil, né, meu? Eu falei, tudo bem Eu tenho, nisso eu seguro bem a onda Tenho uma personalidade boa Eu vou lá, sem ter problema, não Dois vencedores O mestre com mais títulos O seguidor com o mesmo objetivo Quando é jogador, o que você quer um dia? Eu quero ir na seleção, mas dinheiro O técnico é a mesma coisa Um dia ele quer servir Mas tudo tem seu tempo Sem forçar, sem atropelar Murici Ramalho e Tele Santana Profissionais de qualidade indiscutível De temperamentos bem parecidos Dois treinadores capazes de surpreender Um mestre, um aprendiz Frases para aquele que um dia deixou saudades Ele é um exemplo, pô Você teria, por exemplo, no vestiário pós-jogo Fazia uma filha de criança Longa no vestiário E ele ficava lá no quartinho dele Que hoje é o meu E ficava dando outro lado Falar para mais de 60 crianças 50 crianças Isso é exemplo E um espaço que a torcida do São Paulo agora Sonha ver preenchido Chegar a ser que nem ele Vai ser muito difícil Mas vou querer chegar perto dele Porque ele é uma referência pra mim E aí Muito obrigado Obrigado